Olá, e a goianense Flaviane Carvalho recebeu homenagem das mãos da Comissária de Agricultura da Flórida. A proclamação declara 28 de janeiro como o dia da defesa da criança Flaviane Carvalho, no estado da Flórida. Gerente do Mr. Spoteiro em Orlando, ela ajudou a salvar um menino de 11 anos que sofria maus tratos da família no início deste ano. Agora, todo dia 28 de janeiro no estado da Flórida, será lembrado como o dia de Flaviane Carvalho Child Advocacy Day. Uma proclamação para que seja o dia da conscientização da luta a favor das crianças abusadas e negligenciadas. Que orgulho para nós brasileiros, hein? Parabéns, Flaviane! Veja a entrevista completa no gazetanews.com. Nesta sexta-feira, 29, a Flórida abriu um site de pré-registro para que os residentes possam ser notificados diretamente quando houver disponibilidade para agendamento em locais de vacinas COVID-19 administrados pelo estado. Por enquanto, o agendamento está disponível apenas para residentes e funcionários de instituições de longa permanência, pessoas com 65 anos de idade ou mais e profissionais de saúde com contato direto com o paciente que são elegíveis para receber a vacina. Leia a matéria completa e acesse o link para inscrições no gazetanews.com. O Brasil bateu a marca de 9 milhões de casos de COVID-19. Na quinta-feira, foram confirmados pelas autoridades de saúde mais de 61.811 novos diagnósticos positivos, totalizando 9.058.687 pessoas infectadas desde o início da pandemia do novo coronavírus. A soma de pessoas que perderam a vida para a pandemia atingiu 221.547. Confira a lista dos estados mais infectados no gazetanews.com. O Departamento de Segurança Interna continua a monitorar ameaças de extremistas e alertou para extremistas com motivações ideológicas que continuam a se mobilizar para incitar ou cometer violência após a posse do presidente Joe Biden. O departamento não citou uma ameaça específica, mas apontou para um ambiente de ameaça elevada nos Estados Unidos que persistirá por semanas após a posse de Biden em 20 de janeiro. O aviso sobre ameaças elevadas no país fica em vigor até 30 de abril. Graças a uma nova frente fria, as temperaturas caíram novamente para 50 Fahrenheit nesta sexta-feira 29 e devem ficar ainda mais frias no início da próxima semana. Após dias de temperaturas acima da média, por volta de 70, uma frente fria passou pelo estado na quinta-feira e tirou todo o calor e umidade dos últimos dias. Durante fim de semana, a temperatura deve voltar a subir um pouco antes de cair na terça e quarta-feira da semana que vem, quando deve atingir 40 Fahrenheit nas manhãs de terça e quarta-feira. Na região central, na segunda-feira, a próxima frente fria chegará com baixas por volta de 30 e 40. Os Estados Unidos presenciarão nos próximos meses um fenômeno singular. Entre abril e maio, primavera no hemisfério norte, trilhões de cigarras vão emergir do solo para voar pelos céus de algumas regiões da América do Norte em um evento que não é visto em nenhum outro lugar do mundo. As espécies envolvidas nessa migração em massa são diferentes das cigarras comuns. Elas demoram de 13 a 17 anos para amadurecerem e ficam embaixo da terra até que se desenvolvam totalmente. Além disso, tem olhos vermelhos e coloração diversa. Pode ser um pouco assustador para quem não gosta de insetos desse tipo, mas os especialistas garantem que não oferecem risco nenhum. Leia essas e outras notícias no gazetanews.com e tenham todos um ótimo final de semana. Até logo!